Oi pessoal, aqui é a Letícia e o Denis, nós somos do Entre Parques BR e a gente está visitando e conhecendo os 74 Parques Nacionais Brasileiros. Esse vídeo é uma sequência de três vídeos, então se você não viu o nosso vídeo anterior, a gente te convida a olhar para entender a introdução que a gente deu a dois parques nacionais brasileiros, que são o Aparados da Serra e Serra Geral, que ficam ali no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Porque agora a gente vai falar sobre a parte de cima dos cânions e acho que é interessante para entender mesmo o que é essa parte de cima, a visitação na parte de cima dos cânions e entender qual que é a formação geral desse parque que está no outro vídeo. Como a Lê falou, a gente vai falar então agora da parte de cima dos cânions, é uma parte que é acessada ali por Cambará do Sul, tem três cânions que podem ser visitados, tem um ali, eu tenho mais dois, que estão com acesso bastante restrito, tá? Quando você vai, então eu vou falar de três, eu vou falar ali do Fortaleza, dos Índios Coroados e do Itaimbezinho, tá? Nós vamos falar, né? O Fortaleza é o maior deles, é o cânion que fica ali no Parque Nacional da Serra Geral, ele fica mais ao norte, é um cânion muito largo, é um cânion muito profundo, é um cânion inteiro coberto por mata. Você vê muito pouca pedra ali, apesar de ter sido uma formação vulcânica, contaram acho que onze ou treze, né? Onze camadas de lava que foram se depositando ali, enfim, tem toda a questão de que se separou, a Serra Geral se separou ali quando era um continente só entre a América do Sul e a África, que é o Gondwana, e aí foi formada a Serra Geral, uma parte dessa formação inclusive tá lá na Namíbia, a gente viu vídeos e tal, é bem diferente, mas é interessante de ver também, tomara que um dia a gente vá pra lá pra ver. E aí depois foi, e nesse momento também foram se acumulando camadas de lava. Mesmo assim, então não dá pra ver muitas pedras ali, ou muita queda de pedras ali do Fortaleza. Esse cânion tem um mirante ali pro fundo, então você vai pro mirante, é uma trilha relativamente fácil, deve ter um quilômetro, um quilômetro e pouco, ela tem uma subida, mas ela é pouco inclinada, né? Então basicamente você vai subindo o tempo inteiro, não tem que ficar pulando pedra, nada disso, é relativamente fácil. Então você chega lá, e se você for cedo e num dia que tiver aberto, você vai ver aquela imensidão ali até o mar. E uma coisa muito interessante sobre essa região é que há centenas de milhões de anos atrás, a gente tá falando de quando os dinossauros ainda habitavam a Terra, esse continente que hoje é a América do Sul, tava junto com a África. Eles formavam uma região que, na verdade, era um grande deserto, que chamava o Deserto de Botucatu, onde tinham várias dunas. E no momento em que foi separado esse continente, que era chamado Gondwana, foi formado essa Serra Geral, que é essa formação aqui, essa cadeia montanhosa, que vai do Paraná até o Uruguai, e com a ação dos rios, foram formando esses cânions. Os rios foram esculpindo a pedra a ponto de formar todos esses cânions entrecortados que a gente vê hoje. E uma coisa muito interessante é que lá na Namíbia ainda tem um resquício dessa mesma formação do Deserto de Botucatu, que forma uma outra cadeia montanhosa, que é a Endoteca? Etendeka. Etendeka. Que mais que a gente vê ali no Fortaleza? Ali no Fortaleza, tirando a Pedra do Mirante, que você sobe, como o Dê falou, você tem a possibilidade de caminhar pela borda do cânion, que a gente indica bastante, porque é muito bonito você ter uma visão inicial, ampla, assim, do todo do cânion, e de repente você começa a ver alguns detalhes, porque como ela vai fazendo recorte ao redor da borda, você vê ângulos que, quando você estava lá em cima, você não percebia. Então, a cada passo, a cada novo mirante que você chega, você tem uma visão diferente do que é aquele cânion. Até você chegar efetivamente numa outra trilha, que é a trilha da Pedra do Segredo, que você precisa atravessar um rio... Não, mas você vai contar o segredo, né? Enfim, é que você precisa atravessar um rio para chegar nessa pedra. Você quer contar o segredo? Eu conto o segredo. Qual o segredo? Tem que olhar para baixo. A Pedra do Segredo não é a grande atração daqui, né? Quer dizer, é, mas enfim, é essa pedra aqui, ó. Ela está ali suspensa. Mas a vista do que é, não compensa daqui da pedra, do mirante da Pedra do Segredo. E olha como é que está lá o mirante onde a gente foi lá. No fundo já está tampado de novo. Quem está lá não deve estar vendo mais nada. O segredo é que a Pedra do Segredo não é tão empolgante assim. É para ser uma pedra que ela está ali com uma base bem pequenininha e aí ela está como colocada ali, né? Como se alguém tivesse colocado essa pedra numa base bem pequenininha e ela estivesse bem equilibrada. O segredo que é contado ali pelos monitores do parque é que aquilo tudo é uma pedra só, né? Ela foi formada por várias camadas de lava e é uma das pedras que ficaram ali. E por conta da erosão foi então comendo os lados e ficou parecendo que é uma pedra bem equilibrada ali. Mas a pedra não é grandes coisas. Mas a vista de onde você vai para ver a pedra é sensacional. Porque dali você vê o negócio inteiro assim até o mar. E só uma coisa também antes de você falar de novo é que você falou da borda. Gente, a borda é uma borda. É uma borda de um penhasco. Então tem que tomar muito cuidado. Principalmente porque muitas vezes está nublado ali e você não vê nada. Então você vê uma plantinha, você acha que está beleza, você vai dar um passo ali e você pode cair. Mesmo. Isso é um negócio muito sério. Acontece. A gente ouviu relatos. Acontece. Então tem que tomar muito cuidado. Os monitores estão lá apitando. A gente viu bombeiros que eles ficam em pontos estratégicos observando as pessoas. Se elas estão passando os pontos também dão apito. Se apitar e mesmo que você achar que não é você, para, volta. Porque, enfim, tem que tomar cuidado mesmo. É uma borda de um penhasco. É. Tem alguns pontos que estão ali sinalizados. A gente viu pessoas que passaram desses pontos. Tipo, passou por baixo da cordinha mesmo. E que não tinha a menor ideia do perigo, né? De que essa ação estava colocando a vida dela em risco. Mas tem outros pontos que não estão demarcados, né? Com uma corda, com um parapeito. O que é uma coisa muito interessante. Porque te dá a possibilidade de ver efetivamente a grandiosidade do cânion, né? Você não está o tempo inteiro ali com uma cerca para ver o que tem ali embaixo. Mas, para que isso se mantenha dessa forma, é sim muito importante que todo mundo respeite a sinalização e que efetivamente não se aproxime demais dessa borda. Mas, voltando para a Pedra do Segredo, assim, nós não somos geólogos. E a nossa expectativa era que a gente ia chegar numa pedra grandiosa, gigantesca. Porque, pela cidade, tem várias reproduções em miniatura da Pedra do Segredo. Não era miniatura. A escala, exato. E que a escala, se você vai comparar a miniatura da Pedra do Segredo com os cânions, parecia uma coisa muito grandiosa. Papaléguas, né? A gente achou que era um negócio de papaléguas. Então, quando a gente chegou lá, efetivamente, a gente ficou até meio procurando. Nossa, mas onde que está a Pedra do Segredo, né? Mas, como o Dey falou, efetivamente é muito bonito. Vale muito a pena a vista. Porque você, ao olhar a Pedra do Segredo ali na pontinha do cânion, você consegue ver o cânion como um todo. E lá na frente, você vai ter uma cidade, né? Que é a Praia Grande. Que continua, você vê um lago e que continua, chega no mar. Então, você tem, assim, essa visão ampla, né? Essa amplitude mesmo, que é maravilhosa. E que é uma coisa, por exemplo, que não tem no cânion do Itaimbezinho. Que tem uma formação completamente diferente. Tão bonita quanto, mas outra. Eu acho que não é Praia Grande, dali. Eu acho que é Jacinto Machado. Jacinto Machado, pode ser. É verdade. Ali, você vê, então, Jacinto Machado, que é de onde sai a trilha por baixo pra você fazer a cachoeira pra chegar, né? Perto do rio... Como é que chama? Do rio do Tigre Preto. Rio das Pedras, mas é o cachoeira do Tigre Preto. Do Tigre Preto. E a gente consegue ver a cachoeira do Tigre Preto ali de cima. Que é uma coisa, assim, também fenomenal. Porque você continua fazendo contorno pela borda do cânion. E, de repente, você avista aquela cachoeira que você cruzou o rio quando você estava a caminho da Pedra do Segredo. E você vê, são duas quedas contínuas. Tem uma primeira queda um pouquinho menor, que daria num poço ali. Que dá vontade de ir, mas é proibido, né? Porque depois você tem um desfiladeiro. E aí você tem aquela queda a perder de vista. que eu não lembro de ter conseguido ver lá embaixo. Eu acho que não dá pra ver de tão profundo que é, tão alto que é. Mas que é um negócio maravilhoso, né? A gente mostra aqui agora em seguida. Exato. O segundo cânion que a gente foi visitar é o Itaim Bezinho. O Itaim Bezinho fica no Parque Nacional de Aparados da Serra, aonde tem uma infraestrutura maior já. É um parque ali onde ficava a sede do ICMBio, onde tinha um museu também. E que agora ali, acho que tá sendo refeito, tava fechado quando a gente foi. Tem bastante coisa que a gente conseguiu dar uma olhada, assim. É o mais antigo deles, né? É o mais antigo. E ali no Itaim Bezinho, você consegue visitar, fazer duas trilhas. São duas trilhas relativamente fáceis. A primeira, você vai até o Cotovelo, né? Que é a curvinha do cânion. E a segunda, você vai até o Vértice, que é onde ele termina efetivamente. A do Cotovelo, deve ter mais ou menos uns 3 quilômetros, né? Pra chegar. Mas não é uma trilha. Você vai assim, é sombreado. Mas você vai como num caminho de carro. Não devem mais permitir carro, mas provavelmente podia passar carro ali. Tem até uma estrutura do ICMBio de brigadistas lá pra frente. Então é bem tranquilo, bem plano. Você não precisa pular pedra. Não vai ter risco de escorregar. Tem banheiro, tem tudo. E ali, você então tem alguns pontos, né? Alguns mirantes ali no Cotovelo, em que você consegue ver a cachoeira do Véu da Noiva, que é uma das que forma o cânion. E a outra, que é das Andorinhas, que fica mais longe, que depois vai aparecer melhor pra gente mostrar imagem ali do vértice. Que aí ela fica mais perto ali do vértice. E o bacana, então, do Itaimbezinho, é que esse aqui é um descaladeiro assim, que você realmente não consegue olhar pra baixo, porque você não consegue chegar efetivamente na borda. ele é muito mais perigoso você chegar na borda e pra você poder ter a chance de cair, dado que, inclusive, os bois caíam lá de cima. Uma coisa interessante que eu achei daí é que você, do outro lado, você vê como era aquela vegetação toda antes. Porque é uma mata de araucária e a gente tinha esse romantismo que a gente achava que mata de araucária era só araucária, uma do lado da outra, né? Tipo plantação de pinheiro, plantação de eucalipto, que só tem uma floresta monótona. A gente achava também, antes de sair na expedição, que era a mesma coisa. E que, por um acaso, existiam umas araucárias, como tem aqui algumas onde a gente está, que tinham nascido no meio da mata. E não! A araucária, ela faz parte de uma floresta. E ali onde você vai visitar o Itaimbezinho já foi desmatado há muitas décadas. Então, ficou uma pastagem que tem gente que acha que é pampa. E aí vem entrar nessas discussões ali. Na verdade, não é pampa, é um desmatamento. Mas o bacana é poder olhar, então, para essa mata de araucária, que é linda. É super importante que ela esteja ali bem protegida. do outro lado, ela está dentro do parque. Ninguém pode acessar ali, mas você pode ver. Você não anda por ela. O que mais? Essa questão da mata de araucárias é muito impressionante, porque quando você olha para uma mata preservada, você tem a araucária como a rainha. A copa dela é, efetivamente, a que está no topo da floresta. Então, é fácil você olhar e pensar que tem só araucárias ali, porque ela reina realmente. Mas embaixo dela tem uma série de outras plantas, de outras árvores, de outra vegetação, que garantem que essa mata seja efetivamente conservada, preservada e que tenha a biodiversidade que precisa ter. e que é tão rara de ver hoje, a gente já comentou em vídeos anteriores, o quanto a mata de araucária, a araucária em si, está em extinção. E elas, efetivamente, reinam ali no Itaimbezinho. Você vê elas em diferentes ângulos, você consegue ver mais a distância, mais perto e vale muito a pena. É muito bonito. E uma outra coisa que eu fiquei pensando da nossa experiência ali no Itaimbezinho é que num dos dias que a gente foi, porque a gente foi mais de uma vez, a gente viu uma cadeirante sendo acompanhada por um carro do ICMBio. Como as trilhas são meio estradas, elas são amplas... Acompanhada não, levada, né? Levada, levada. Ela estava no carro. Como as trilhas são muito amplas, e dá para passar um carro, ela foi levada por esse carro, né? Do ICMBio, da Urbia. Estava sendo acompanhada por uma pessoa da Urbia. E chegando lá é possível você percorrer e chegar até a borda. Então foi uma coisa muito interessante, muito bonita, inclusive, de ver a emoção dela, das pessoas que estavam com ela. A gente pôde presenciar e compartilhar esse momento. Mas como essa questão da acessibilidade é tão complicada dentro dos parques nacionais, eu acho que vale a pena falar que este especificamente é um parque, principalmente o Itaimbézinho, bastante acessível. Sim. A trilha do Vértice ela é mais curtinha, ela tem mais um sobe-deses, ela tem um mirante também, porque dizem que você, ali do Cotovelo, você enxerga, se não me engano, 90% ou 95% do cânion, e do Vértice você enxerga 5% ou 10%. Então ali você enxerga o outro pedaço que você não tinha visto ali do Cotovelo. Você fica do lado da cachoeira das Andorinhas, se você der sorte você vai ver as Andorinhas, os Andorinhões passando, tem muito Urubu também, que eles, enfim, a gente tinha essa visão do Urubu, meio, ah, Urubu, né, coisa feia, bicho feio, mas eles são super importantes, eles tem um voo super bonito, é um negócio assim, parece um balé, e eles tem uma importância enorme pro meu ambiente, pra toda essa questão da regeneração, né, do que a gente tem. Os raios recicladores. Recicladores, é. Enfim, dali do vértice, então é uma trilha mais curtinha, mas é uma trilha bem bonita, e a dali você consegue enxergar um pouco mais pra dentro do cânion, então dá pra ver que é um outro tipo de mata, aí não tem araucária lá embaixo, não tem araucária nas paredes, elas nem conseguiram ficar, acredito eu, É, muito 90 graus, né, muito íngreme, assim. Tem aquele urtigão, né, enorme, que é um dos símbolos dali, e ali embaixo, é interessante que você olha pro rio, e como é tão fundo, né, o cânion, dá uma impressão que assim, o rio é plano, né, mas você olha bem, você começa a reparar, são várias cachoeirinhas, então dá pra ver, assim, que se você parar pra reparar, você vai ver que aquele negócio é íngreme e longo, né, tanto que quando você faz a trilha do Rio do Boa, que depois a gente mostra no outro vídeo, você não chega ali até o final, porque é muito longe, é muito íngreme, você chega até um pedaço ali, bem antes do que você consegue enxergar, estando aqui nos mirantes. é mais um convite pra esse exercício de parar e realmente olhar, porque num primeiro momento, você acha que é tudo a mesma coisa, que é plano, né, que é fácil, que o rio tá ali no mesmo ângulo, mas, de repente, você começa a ver essas pequenas quedas e você vê, assim, umas pedras gigantescas que estão lá embaixo, porque você tá vendo de uma altura muito, muito grande, e você começa a entender que a cachoeira, na verdade, tá caindo numa borda do cânion ali, no comecinho, vai, do que seria o cânion, e ela tá mais alta em relação ao que vem, o rio tá efetivamente correndo pra baixo, mas, num primeiro momento, você não se dá muito conta disso, então, é muito legal você parar, olhar e ver, inclusive, esse desnível, essa diferença das altitudes, e acho que foi isso, né, lá de cima. E a gente viu também um outro cânion, que foi o cânion dos índios coroados, que é um cânion que tá sendo debatido se dá pra visitar ou não, a gente foi, tinham várias outras pessoas ali visitando o cânion, e é uma trilha super tranquila, acho que não dava nem, sei lá, um quilômetro e meio ir de volta, né? Não, não dava. Não dá nem um quilômetro e meio. Tinha gente com cachorrinho, não devia, mas enfim. mas circular dava tipo um quilômetro e meio. Um quilômetro e um pouquinho. Então assim, é super tranquila, muito fácil de fazer essa trilha e você chegando lá, o que eu mais gostei de ver foi a sucessão dos cânions, porque você chega num lugar que, vamos supor, você tá na borda do final desse cânion, então você vê, além dos índios coroados, uma outra curva que é o Itaimbezinho, e aí você vê uma outra curva que é o Cânion Malacara e você vê uma outra curva que é o Fortaleza. Então você tem uma dimensão do tamanho, da enormidade do que é a formação da Serra Geral. Isso pra mim foi o que ficou mais marcante nesse cânion. Você só não acertou nos cânions, né? Porque Itaimbezinho é por outro lado. Então dos índios coroados você vê o Malacara e o Churriado e o Fortaleza é muito longe, não dá pra ver dali. É pra dar um exemplo, pra entender qual é a formação. Realmente eu errei nos nomes, mas o ponto é... Mas fala bonito. É muito interessante... Falou bonito. Ai, meu... Falou bonito! Vamos cortar! Falou bonito! Legenda Adriana Zanotto